Olá pessoal tudo bem aqui é o Thiago? Pessoal vamos então continuar a nossa história de Mortal Kombat XL Ia dizer Metal Gear Solid Mortal Kombat XL Vamos lá então ver o que é que se passa agora O que é que se vai passar Parece que Raiden conseguiu aprisionar Shinnok Novamente dentro do medalhão Enjoy the new digs Gramps Johnny Cage disse Desfruta Enfim da tua nova cova Avôzinha Tudo bem Remain here The Chambers properties will heal Sonya Blade Ok Raiden está a dizer A Johnny Cage para ficar ele Que a Sonya iria curar Devido a cabo Eles estão na caverna We've netted a bigger prize this day Shinnok's amulet And within it Old Fishface himself Let us take the amulet To the Elder Gods They cannot destroy it They might offer council Shinnok can never escape Raiden diz que não consegue destruir o amuleto Ninguém consegue Mas Shinnok está aprisionado O que interessa Quan Chi has escaped Why are you smiling? She called me Johnny Ok Ok Raiden told me later Disse a Johnny Cage Quando Chi tinha escapado E a guerra continuava E porque é que eu estava a sorrir E o Johnny Cage respondeu Porque a Sonya Que a Sonya tinha chamado Johnny Ok 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 Este pessoal não conhece Ok Este pessoal não conhece Agora Como eu tenho certeza Estou não consciente De acordo com a falta de cartas Hoje é o aniversário da nossa 6 semanas O secretário Blake diz que Ele está feliz Com o nosso progresso Você poderia espetá-lo E ele estaria feliz Com o nosso progresso O clã do Scorpion Então é hora da sua geração Para subir Shaolin Shirai Ryu SF juntos Para a sua primeira missão Você irá para o Lin Kuei Tempo Nós não temos ouvido Do Grand Master Em um tempo Então temos de garantir Que ele ainda está A nossa parte Que ele tem as nossas Se as coisas flarem novamente Com o Outworld Nós precisamos lhe dar Não se preocupar Se não se preocupar Se o Sub-Zero Que é do clã do Sub-Zero Por que estamos preocupados Eu pensei que Kodol Kahn respeitou O Reiko Accords Ele faz Mas ele está enfrentando Uma guerra civil Se os Rebels venceram Esses Accords serão história Ok Ele mencionou uma nova personagem Que eu não conheço também Kodol Kahn Aí está Capítulo 2 Kodol Kahn Tal personagem é novo Que Johnny Cage mencionou Não conheço Mas parece que é o novo imperador De Outworld Outworld Era O reino controlado por Shao Kahn Milion Emperor Se não sabem o que é da Shao Kahn Aconselho-vos a ir pesquisar um pouco da história de Mortal Kombat Se não Vou contar tudo do inicio Claro 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 Entendido A outra A outra A outra personagem Não sei quem é Não faço ideia Talvez seja bom Se derrubar um pouco Não sei Você conhece a localidade de Melina E o todo de rebelde Tem que ser custa pelo menos 50 Eu tenho que ataca-la Imediatamente E acabar com esse conflito Como você diz Isso nos derruba O Kano Como sempre A fazer de mercenário A venda os seus serviços O Kano Como sempre A fazer de mercenário A venda os seus serviços A este tipo Será este o Kotal Kahn É bem possível Parece que ele está a enfrentar em Outworld Uma guerra civil Amém E aquela personagem Diz-lhe Saiam da frente Com o Kotal Kahn Portanto aquilo é mesmo Com o Kotal Kahn E aqui vimos Tanya Não me lembro de alguma morte Alguma tela apareceu primeiro Falso Emperor Precisa de poder Power Power que você tem Melina E vencer Exatamente A irmã Digamos que Irmã Da Princesa Kitana Eu preciso mais tempo A excursão da Usurpa A imagem de Kitana A imagem de Kitana Obviamente não ficou mesmo a imagem Se vocês conhecem Mortal Kombat Lembram-se com certeza dos dentinhos dela Agora Faça O que é que se vai passar agora? Uma emboscada Obviamente Ok O Barraka O que é que foi? O que é que foi? O que foi? O que foi? O Barak é um personagem de vários Mortal Kombat e é exatamente assim, com estas tipo de garras ao Wolverine, digamos assim, mais ou menos, e aqueles dentes e aquelas caras bonitíssimas. Eu não me lembro do nome da raça do Barak, o Barak, desculpa. Você disse uma boca. Ok, isso é clássico de Mortal Kombat. Vamos lá. Tinha que ter muitos quick time events, pessoal. Ai, tem que doer, amigo. Está mais um. Outra vez. Outra vez. Não! Não me lembro, Kano. Parece que estamos a afetar o Kano. Mas não tem que ter. Tenha-lhe 50 milhões. Melina me deu duas vezes para te levar. Ok, parece que eu fui comprado pela Melina. Obviamente. É um mercenário. Oi, é aquilo que se fez. Já não lembrava. Isso. Boa. Vamos lá. Calma, maluca. Anda cá. Anda. Anda quieto. Calma. Calma, maluca. Calma, maluca. Calma. Calma, pá. Não tem nervos. Não tem nervos. A sério? Ai! Maluco, é isso? O que estás a fazer? Não tiveres de morrer. Ah, vá lá, vá lá. Foi por pouco. Ok. Vamos continuar. Gostá. Exatamente. Outros joelhos, maluca. Ai não gosto muito deste tipo, não me parece ser ganho de espingarda, este contra alcanos, mas ok. Aí está, usamos o cenário. Calma, calma, calma. A sério? Calma maluco. Calma. Anda cá, anda cá maluco. Toma, já fostes. Aí está, ganhamos um choco ao Kano. O jogo que nos reserva agora. Você não vale o dinheiro na minha pedaça. Parece que vai ser a Catania. Você é a Edileia, Tanja. Estou feliz de me lembrar, Miko Atan. Nunca esquecerá aqueles que libertaram a Melina. Esta foi um... Parece que foi uma... Enfim, ajudou a Melina a escapar. Um Outworld unido, está forte contra seus inimigos. Ele nunca será unido sob as suas regras. Ele está a dizer que Outworld unido... Enfim, os seus inimigos não terão hipóteses contra ele, não é? E a Tania diz que, sobre o comando dele, Outworld será unido. Ok. Parece que ela faz parte dos rebeldes então. Anda cá. Alucardinha, está lá quietinha. Anda cá. Estou a morrer agora. Estou a morrer agora. Estou a morrer agora. Estou a morrer agora. Não disse. Este tipo não... Aqui não é grande coisa. Não vou gostar muito de chegar com ele. Tem fracas combinações no meu primeiro. Mas ok. Maluca, está lá cedinha, pô! Todos esses, todos vão cair. Morre, não calei, não morre. Vai me dar um perfecto. É bem possível. Não me deu porque eu... Tenho agora estes golpes aqui, mas... Um perto. Mas perdi Catania. Enfim. Ela deu-me uma sova, literalmente. Deu-me uma sova agora. Isso, mete os joelhinhos. Não sei o que é aquilo que ele faz, mas tudo bem. Perdemos da Tania. Mas este tipo não. Não gosto dele. Não gosto de lutar com ele. É muito lento. Faz estas palhaçadas, não tem sentido nenhum. Anda cá maluca. Isso. Calma. Anda cá outra vez. Tem de ser, pá. Tem de ser. Tem de ser. Tem de calma. Calma. Ah maluca. O que é isso, pá? O que estás a fazer? Vamos nós perder. Aí perdemos. Este tipo é muito lento. Tem combinações, na minha opinião, horríveis. Sim. A tua rebeldia é tudo o que evitava a isso. O que é que estás a fazer? Explica-me lá o que é isto que estás a fazer, maluca! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, maluco? O que é isso? O que é que estás a fazer? Eu não percebi que truque, que reto truque é este? É fim. Pessoal, não gosto de chegar com ele. Sinceramente. Isso. Olha lá uma coisa de bom aqui. Calma, calma. Calma, maluco. O que é isso, maluco? O que é que... O que é isso? Pronto. O que é isso? Ela é muito rápida. Ele, lentíssimo. Isso. Ah pá. Não vales mesmo nada. Como é que tu és imperador aqui em tal cor? E eu não percebi. Mas pronto. Ok. Ah, maluco a sério? Calma. 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 Calma, maluco. Compra o jogo. Sentindo perdi. Estamos a perder outra vez? Aishiii... Ai maluco, tu não vales mesmo nada... Desculpa, lá tu não prestas! Tu não prestas! Tu não vales nada! O que é isto? Já perdemos outra vez. Que coisa é tão porda. Este pacano é tão ruim pessoal. Vocês não têm a noção. Eu sei que sou ruim mas este tipo é horrível. Oh, não a sério. Vai andar outra vez. O que é isso? Vamos fazer estas coisas que não fazem sentido nenhum. Espera para a cruz da paz. Olha cá outra vez. Xiii. Combinações da treta que este tipo tem. O que é aquilo? O que é isto? Pode explicar o que é aquilo? O que é que faz aquilo? Nada. Não faz nada. Tenho que vencer assim. Já vi que caso contrário não consigo. A terra vem para a terra. Anda rápido. Boa! Combinação de jeito agora? Boa! Calma! Calma! Isso! Inscreva-se! Este tipo é mesmo horrível. É. A sério! Você está nos alto aqui e não me deixas mexer! O que é que estás a fazer? O que? Vamos tomar outra vez dela! Vamos perder novamente. É não. Outra só! Só assim é que consigo. Se não... de outra maneira... Fui triste pessoal mas ok. Conseguimos vencer finalmente. Desculpem lá está a olhar para o lado. Agora não é uma boa altura para me que vás a telefonar. Deixe esperar uma beca. Com o tal Kahn. Muito fracosa. Deixar o Kahn. Enfim era espetacular. Tanto lutar contra ele. Que era extremamente difícil. Quanto assumir o seu controle. Que era mesmo muito forte. Agora este tipo. É um emperador de Outworld. Muito fracoso. Deixar o Kahn. Deixar o Kahn. Eu sou o filho de Argus. Eu não estava apenas declarado um deus. Por que os comunistas me derrotaram. Bulac. Estou a ver quem é este. Mais um rebelde. Está do lado da Molina. Certamente Molina suspeita a sua verdadeira intenção. O filho de Argus. Tipo parece sem forte. Deixar o Kahn. Como já disse. Não gosto dele. Acho fraco. Combinações fracas. É muito lento. Enfim. Faz aqueles trichinhos. Pardo. É o Rain. A sério. Lembrou-se do Rain. Quem jogou Mortal Kombat. Era aquele ninja. Cor de rosa. Estilo de rosa. Total. Ainda por cima. Ele sempre foi. Brutal. Ele sempre foi muito bom. Agora então. Vai me dar uma sova. Com a Tania. Foi difícil com este tipo então. Não maluco. Vou passar aqui. Muito tempo. Com este tipo. Muito tempo mesmo pessoal. E aí. Calma. Calma. E aí. Calma. 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 Ah maluco, a sério, como é que tu falhas isso, pá? Anda, isso. Ah, tem de ser assim pessoal, tem de ser assim, como eu já disse. Não gosto nem um pouco deste tipo. Isso. Vamos lá, outra round, range. Isso. O que é que estás a fazer, maluco? O que é que tu estás a fazer com essas tretas, pá? Luta. Isso. Isso. Este tipo é mesmo ruim. O que é que tu estás a fazer? Houve uma mala, não é? Temos de perder. Tens noção disso, ainda tens. Mas acabasses com ele é que era maluco. Teve de ser assim pessoal. Enfim, conseguimos vencer ou o que interesse. Continuar então a história. O Rain. Muito bom. Gostava muito do Rain. No Mortal Kombat Trilogy. Estava mesmo muito bem. Ok, temos aqui outro personagem que eu não perdiço. Mas estou bem. Mas eu irei. Como o heir do meu pai, Shao Kahn. Eu, Melina, Kanem do Outworld. Ordem a sua execução. Que o que é que tu estás a fazer, maluno? Explica-me. Aí estás a brincar. É rapidíssimo. É mais uma derrota. O que é isso? O que é isso que estás a tentar fazer? Anda cá. Fogo. Como é que este tipo é imperador? Homem é fraquíssimo. Ok. Ok. Bom maluca. A sério. Toma. Por um tris pessoal. Enfim. Eu já disse não sei jogar com outra pode ser muito bom. É que não consigo fazer combinações nenhumas de jeito com outra. Sinceramente. O Johnny Cage ainda consegui. Agora com este tipo. É todo conseguido. A sério Malina. A sério. A sério. Anda cá. Anda cá. Isso. Isso. Ah maluca. A sério. A sério maluca. Nada mataria. E pronto. E morremos. Moramos não. Perdemos. Acabou. Descobre-me. Toma maluca. Agora é que haces isso? É pá o que é isso maluca? Não era conseguir compreender o que é isso que tu fazes. O que é isso pá. Aí está. Muito bom. Agora sim, maluco. Agora gostei. Muito bom. Estás a brincar. Ainda vou perder. Parece que sim. E perdi mesmo. Ai maluco. Passou-se. A Malina passou-se. Vamos lá outra vez. Enfim. O que é que se há de fazer? Tchii. Este gajo é tão fraco. Teste de controlar um pouco. Mete lá dos joelhinhos. Isso. Eu sou. Vocês estão a ver. Estou a ser muito fácil. Salta, agarre. Alguns para cima. Enfim. Não sei mesmo chegar com ela. Pode ser muito bom. Mas eu é que não sei jeito. Não sei. Duplicante, pretender, falha. Não sei. Faz uma combinação e depois a seguir em vez de fazer algo... ...dútil. Faz aquela treta que eu não faço ideia. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se você estiver a fazer algo por aqui neste episódio. Não gostei muito deste tipo. Como já disse. Várias vezes. No próximo episódio vamos então ver o que é que nos aguarda de seguida. E com quem vamos lutar. Quem vamos controlar a seguir. Espero que me gostasse. Ainda que eu aguarde o seguinte episódio. Nos vemos no próximo episódio de... Mortal Kombat X L! Até lá pessoal. Obrigado.